A gente vai conversar com a Tereza Raquel Galvão, ela é advogada especialista em direitos humanos e membro da APAC. Olha, o governo sanciona lei que garante atendimento prioritário para doadores de sangue, autistas e pessoas com mobilidade reduzida. O que a gente precisa entender sobre esse assunto tem que ser com ela, que já se encontra aqui com a gente, não é verdade? Muito bom receber vocês aqui e eu falei tudo isso que eu falo porque realmente o trabalho de vocês é muito diferenciado. Vocês têm muito essa preocupação de querer estar com as pessoas e poder ajudá-las realmente a evitar problemas ou até mesmo resolver situações que já estão ali e que precisam de um profissional. Mas é muito bom quando a gente informa e é muito bom quando este advogado tem essa preocupação de ver a sociedade bem, não é? Não é isso? Isso. Seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos explicar para quem está em casa como é essa lei, porque tem muita gente que não está entendendo. Pronto. Semana passada foi sancionada essa nova lei aí prevendo mais três grupos de prioridade na lei que já previa as outras prioridades. Que eram apenas idosos, maiores de 60 anos de idade, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e os obesos já estavam também incluídos, né? Que são pessoas com mobilidade reduzida. Porém, agora se estendeu a todas as pessoas com mobilidade reduzida que não são as pessoas com deficiência permanente, né? Elas estão ali apenas com uma deficiência temporária, né? Que vai reduzir a mobilidade delas. Além disso, também as pessoas portadoras do transtorno do espectro do autista e também doadores de sangue. Os doadores de sangue estão incluídos nesse grupo aí como forma de estimular a doação regular de sangue. Muito legal. Agora, o que chama bastante a atenção da gente de terem tomado essa medida, né? Do cartão de identificação, é que realmente a sociedade percebeu que muitas pessoas estão assim na sociedade que às vezes não são reconhecidas, né? Com determinadas situações. E aí, essa identificação ajuda principalmente autistas, né? De um grau, né? Que as pessoas quase não percebem. Mas, assim, são pessoas que precisam desse cuidado, desse zelo e que precisam estar em ambientes que muitas vezes não se dá a condição de estar. O que esse cartão, de uma certa forma, vai trazer de novidades para essas pessoas? Pronto, né? É prevista a CIPTEA, né? Que é a carteira de identificação da pessoa portadora do transtorno do autista. E também aqui no Piauí, antes mesmo da previsão da lei federal, já tinha uma lei estadual prevenda a CIA, né? Que é a carteira de identificação do autista, para conseguir aí todos os direitos que são previstos na lei de políticas públicas, de incentivo, de inclusão, certo? E aí, você tem que se dirigir à Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência para preencher o formulário e conseguir sua carteira para garantir mais direitos desse tipo de pessoas. Pronto, então assim, quando a pessoa preenche esse formulário, vai ser analisada a vida desse cidadão? É, tem que colocar um laudo. E aí, assim, tendo a carteirinha, vai facilitar aí certas concessões de direitos, que são... Esse tipo de deficiência é chamada uma deficiência oculta, né? As pessoas acham que apenas aquelas pessoas com deficiências visíveis, escancaradas, é que tem que ter aquela proteção. Mas não, todas as deficiências são protegidas e amparadas. E isso é algo que chama a atenção da sociedade, porque não só essas pessoas que vão estar com esses cartões de identificação, mas a população tem que começar a se adequar também, né? Exatamente. Isso é um alerta para aquela pessoa, não, mas eu não sabia. Essa palavra não sabia diante de um cartão desse é muito importante, né? Isso, inclusive agora também tem o colar de girassóis amarelos, né? Que identifica aí as pessoas portadoras de deficiências ocultas. Além do transtorno do espectro do autista também, surdez, ou qualquer outro tipo de deficiência oculta, que na verdade, ah, a pessoa está passando na minha frente na fila. Por quê? Mas aí a pessoa com o colar já vai, né? As outras já vão olhar com um olhar diferente. Com um olhar de respeito, de empatia pelo outro, né? Exato. Isso é muito bom. Mas assim, eles também vão dar alguns benefícios, por exemplo, benefícios esses como o idoso, ele tem direito de entrar num ônibus, né? Com o cartãozinho dele, né? No caso dessas pessoas, como é que vai acontecer? Por exemplo, não sei se é real, mas alguns estabelecimentos, alguns ambientes também vai ter acesso direto ou não. Sim, tem que ter assentos, né? Devidamente identificados para todas essas pessoas do grupo de prioridade, como já tem para lactante, gestante, pessoa com criança de colo, idosos maiores de 60 anos, pessoa com deficiência. Agora também, além, né? Tem as pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com espectro do autista. Doadores de sangue. Doadores de sangue. Os doadores de sangue sempre no final, de todos os grupos clientários forem atendidos, aí sim entra. Por exemplo, um cartão desse de identificação, até para... Porque a gente sabe que o doador de sangue, na hora de prestar um concurso, Se ele mostrar a carteirinha dele, que é a doador de sangue voluntário, ele vai ter alguns descontos até, né? Sim. Nesse caso dessa carteirinha, funcionaria dessa forma também? Sim. Na verdade, o doador de sangue é para um estímulo mesmo à doação, né? Ele tem direito... Não tanto para esse outro caso, né? Se for doador regular, é aquele que doa três vezes por ano, né? Tem que ter a... O comprovante de doação vale por 120 dias. Então, é só mostrar, para fazer a inscrição de concurso público, tem isenção, na maioria dos casos. E agora, além disso, tem essa prioridade aí, na fila do cinema aí, que está enorme. Pode entrar lá na frente, deixa passar os outros grupos prioritários, o doador de sangue diz, Aqui, eu sou doador de sangue regular e eu quero assistir aqui a Barbie logo. É verdade, vai ter a liberdade realmente de chegar primeiro do que as outras pessoas. Isso, de uma certa forma, vai manter aqueles constrangimentos e aquelas discussões que acontecem constantemente por algumas pessoas, né? Porque, às vezes, você vê uma pessoa ali e você jura que não tem problema nenhum e aí é nesse momento que, às vezes, se causa um tumulto, né? Porque as pessoas, infelizmente, as pessoas, às vezes, elas estão muito nervosas, né? E tem alguns ambientes que, por pouca coisa, se faz confusão. Isso é muito legal. Não precisaria, se a gente estivesse realmente num país onde as pessoas tivessem mais educação e paciência. Mas, infelizmente, em algumas situações, a gente tem que manter esse sentimento de obrigação, né? De determinação. E quando é que já começam a funcionar essas carteirinhas, esse crachá, por exemplo? Já tá funcionando. Já tá vigorando, já, né? É. Pra conseguir a carteira de identificação da pessoa com autismo, você tem que se dirigir à secretaria de inclusão da pessoa com deficiência, secretaria estadual. Preencher formulário, levar os laudos, tudo bonitinho. Inclusive, tem uma série de direitos, né? Que esse grupo de pessoas tem. E agora, né, também no ano de 2023, teve essas novas leis da Prefeitura Municipal de Teresina, né? Que é aqui o nosso estado, a nossa capital, ela é precursora nos direitos da pessoa com deficiência. Temos um conselho que funciona bem. E aqui é previsto o passe livre para as pessoas também com espectro do autismo. E também atendimento psicossocial para os pais dessas pessoas, que muitas vezes se encontram sobrecarregados, né? E aí precisam também desse cuidado, porque eles precisam estar bem para cuidar bem dos seus filhos. E saúde mental, né? Exato. Saúde mental para todo mundo. Essa preocupação tem crescido muito no mundo, né? No país e aqui no Brasil não está sendo diferente. E como nós estamos com advogada, a gente pergunta. Aqueles que não obedecerem? Pois é, aí gera dano, né? Moral. E tem que correr atrás dos seus direitos, porque os direitos não é para estar só nas leis, na teoria. Tem que estar na prática. Então você tem que ir atrás dos seus direitos. Verdade. Nossa. O que a gente queria era isso, poder mostrar para a sociedade, né? Uma nova lei que está aí e que as pessoas devem, sim, de verdade, levar muito a sério. A gente quer agradecer pela sua presença, porque tudo que a gente queria era informar essas pessoas e falar que é mais uma lei que vem, mais uma lei que chama atenção e que é muito importante para as pessoas, né? Exato. Quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato, tá? Basta só entrar em contato através do Instagram, que vai aparecer agora, da doutora, ou então entrar em contato com o pessoal da PAC, não é isso? Isso. A Associação da Advocacia Piauiense.